Essa foi a entrevista que deixou cair o Rui Falcão do seu cargo. E os órgãos competentes aprovam ou não aprovam. Essa é uma questão que nem sequer foi levantada no nosso seio. Pode ser, eu costumo ouvir em conversas de bar que isso é discutido. Mas não podemos trazer para a direção do partido aquilo que são conversas de esquina. Mas é possível isso? É possível? Eu não acredito. Eu não acredito. Por razões mil, não acredito. Mas não seria naturalmente muito aconselhável, não? Não, eu estou aqui desde o princípio a dizer que as regras devem ser cumpridas. Uma das regras é imposta pela Constituição. Outras regras são impostas pelos próprios estatutos do partido. Portanto, se nós fizermos uma análise profunda à Constituição e aquilo que são as normas integradas nos estatutos do partido, veremos... É isso aí, minha família. Há informações que essa entrevista do Rui Falcão foi a entrevista que causou a sua exoneração. Eu não sei qual é a tua opinião, mas o Gelo não gosta quem tenta bater de frente com as suas ideias. E nessa entrevista, o Rui Falcão não andou com o Gelo. Talvez por isso lhe colocaram num outro ministério, onde ele não tem muita voz. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui vai para vocês. Vou subir o registro para mais vídeos do canal, pessoal. Se não está inscrito, inscreve no canal. Deixa o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você está a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura distante, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não, eu vou casar, vou... Não, não, não. Não procura distante mesmo já. Liga a gorinha, a empresa Bantum Imagem, e você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, o assunto do momento continua a ser a destituição ou a exoneração do Rui Falcão, do cargo de porta-voz do partido MPLA. Um cargo que ele exercia muito bem as suas funções, ok? E aqui era falar do MPLA, adoçar o MPLA. Eu acho que ele fazia muito bem o seu papel. Mas, recentemente, ele concedeu uma entrevista à LAC, onde ele disse que, apá, terceiro mandato para o Dielo, isso não vai acontecer, não. E, possivelmente, isso aqui incomodou o João Lourenço. E, como já existia uma guerra na FAF entre a ministra do Desporto e o presidente da FAF, então, Dielo usou isso aqui para colocar o Rui Falcão no cargo de ministro da juventude e do Desporto. E, minha família, muitos estão dizendo que, não, estresse, ele não provou do seu veneno, porque ele saiu de outro lugar e foi de outro lugar. É verdade. Só que, como porta-voz do MPLA, a sua palavra tinha peso, ok? Ele falava em nome do MPLA. Agora, ele é só o I que vai falar sobre o Desporto. Desporto, que, no cenário político angolano, é um cargo, é um ministério que, você não se envolve muito nas questões do país, talvez não é mesmo só futebol, futebol, blá, 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 blá. E também, nem faz também nada de interessante, né? Mas, enfim, eu acho que o Dielo ouviu que não é suíta falar muito. Então, vamos lhe colocar no lugar onde a sua voz, eu não sou desporto, desporto, desporto. Qual é a tua opinião, minha família? Vamos aqui, então, ouvir também a tal entrevista que causou a sua exoneração. Perfil no MPLA hoje, a sucessão do presidente Lourenço. Ah, eu sei até que tem milhares. Se for por aí, se for por aquilo que é a biografia, tempo de militância, qualidade, exercício de funções de responsabilidade e de representação, etc, etc, terá alguns milhares que têm, digamos, perfil para poder vir a ser presidentes do partido. Haverá depois um núcleo mais restrito, né? Porque isto vai afunilando, né? À medida que vamos analisando perfis, isto vai afunilando. E depois haverá uma meia dúzia que pode, efetivamente, disputar o exercício dessa função. É verdade que o MPLA está a tentar lutar para um terceiro... alterar a Constituição para mais um mandato? Seguramente, não passou por órgão nenhum do partido. Quando o MPLA pensa, o MPLA escreve. E os órgãos competentes aprovam ou não aprovam. Essa é uma questão que nem sequer foi levantada no nosso seio. Pode ser... Eu costumo ouvir em conversas de bar que isso é discutido. Mas não podemos trazer para a direção do partido aquilo que são conversas de esquina. Mas é possível isso? É possível? Eu não acredito. Eu não acredito. Por razões mil, não acredito. Mas não seria, naturalmente, muito aconselhável, não? Não, eu estou aqui desde o princípio a dizer que as regras devem ser cumpridas. Uma das regras é imposta pela Constituição. Outras regras são impostas pelos próprios estatutos do partido. Portanto, se nós fizermos uma análise profunda à Constituição e aquilo que são as normas integradas nos estatutos do partido, veremos que há uma série de handicaps que se põem no caminho de quem pode pensar assim. Eu não vejo isso como solução. A história do... Vejo sim, vejo sim uma realidade distinta. Vejo uma necessidade de o próprio MPLA se organizar com a necessária antecipação para, neste processo e neste... no quadro da coesão que existe, encontrar os sucessores. Eu espero que não seja só um, que hajam vários, para nós podermos discutir e decidir quem será. Quem será deles derivará apenas um. O MPLA só terá um presidente no futuro. Agora, não confundamos aquilo que é a presidência da República com o que é a presidência do MPLA. Mesmo os estatutos do MPLA podem ser alterados, isto nada tem a ver com a Constituição da República. Portanto, a Constituição da República é perene e mantém-se acima de qualquer outra lei ou estatuto de qualquer organização. Não podemos sair do quadro constitucional. Isso é outra coisa. Essa não confusão significa dizer que o Presidente da República é uma entidade que, eventualmente, se pode alterar? Não, pelo contrário. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O partido pode ter um presidente que tenha mandatos para além daqueles que são os mandatos da presidência da República, por exemplo. Do Presidente da República. São coisas diferentes. Mas isso é um problema interno do MPLA. É uma espécie de um figurino que já foi recusado no passado, não é? Não terá sido sequer recusado. Foi um princípio que foi aceito. Mas que hoje, face ao contexto, vai no quadro do processo orgânico do próprio partido e da revisão estatutária, vai parecer o necessário debate interno. Portanto, uma espécie de que o próximo candidato pode não ser do MPLA. Poderá, eventualmente, não vir a ser Presidente do Partido. Do MPLA. Por exemplo. É apenas um cenário. Mas essa possibilidade existe. De receber ordens do MPLA. Provavelmente. Eu não sei se será assim nas democracias. Eu não sei se o Presidente da França recebe orientações diretamente do partido, ou se o Presidente de Portugal recebe orientações de algum partido político. Eu julgo que não. A tendência não será essa. A tendência será autonomizar o exercício dessa função. E, naturalmente, se calhar, tirar este espectro que se utiliza sempre de que o Presidente é apenas o Presidente de uma parte. Não. Este é o cavalo de batalha da oposição política em Angola. Tem sido esse. Por não estarem no exercício. Porque se estivessem, eu duvido que eles dissessem isso. Agora, o MPLA é que é um partido democrático e tem todas essas vertentes abertas para o debate. Nós não limitamos o debate de nada nem de ninguém. Está aí, minha família. É uma entrevista muito forte. Muito forte mesmo. Eu não sei se isso foi o motivo principal, mas que ele cutucou o Jeló. E o Jeló não gosta de ser cutucado. Então, para o Jeló não dar nas vistas que não. É tão nervoso com esse Ui. Então, vou lhe colocar num outro ministério. Porque se o Jeló lhe colocasse mesmo no cubico, ia ficar bem claro que não. Jeló e o Rui Falcão estão em bife. Porque não há motivos claros para a exoneração do Rui Falcão. E outra coisa, minha família. Rui Falcão e futebol. Não estou vendo nenhuma conexão. Nem ligação. Junção. Nada aí. Rui Falcão e futebol. Como assim? Quer dizer, isso é... Eu mesmo sou maluquice mesmo, minha família. Quer dizer, com tantas pessoas que podiam entrar nesse ministério aí, colocou o Rui Falcão. Para quê? Para calar o homem. Eu não estou aqui a falar que o Rui Falcão é grande. Para a triota. Nada a ver. Ele é só um majorista do M.P. lá. Mas que tentou falar aquilo que ele pensava. Ele colocaram de lado. Mais um motivo para nós entender que há um plano do M.P. lá para o Jeló permanecer no poder. Minha família, eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixe o like. Me partilha para mais que está acesso a esta informação. Desenção, gola. Eu sou a... Agora. E camisão, família. E camisão, família.